Pedro e Cesarão, quando chega geral treme E se torta o cão, quando toca o minigame Pedro e Cesarão, quando chega geral treme E se torta o cão, quando toca o minigame Pedro e Cesarão, quando chega geral treme E se torta o cão, quando toca o minigame E se torta o cão, quando toca o minigame E se torta o toco, vai do toco, mini game E se torta o toco, vai do toco, mini game E se torta o toco, vai do toco, mini game Pedro Cesarão, vai do Checa, geral treme E se torta o toco, vai do toco, mini game E se torta o toco, vai do toco, mini game Verônica e o Rom, o casal vai se competente O vale dá furacão, quem dá mulher do... www.funkneurótico.net As melhores MP3 de funk estão aqui